Ó, tem de tudo aqui ó, tem vaso, né, tem aqui uns brincos, uns negócio aqui mais trabalhado, todos são artesanalmente, olha só, tem todo material de artesanato aqui, né, olha só. Nossa, eu gostei muito, muito dos vasos, né, tem a cuia aqui ó, muito, muito, muito bonito, tudo trabalhado artesanalmente, e olha só, olha o que eu achei, vamos levar, vamos levar, olha, que isso daqui é a lembrança, é o que mais simboliza aqui, essa área de soul, né, que são os búfalas, olha só, olha só isso, olha, olha, presta atenção nisso daqui, muito bonito, velho, a gente já garantiu as nossas lembrancinhas aqui, muita coisa realmente, e o que não tiver aqui, a gente faz, é feito na hora, viu, faz na hora do jeito que você quer, a gente já pediu aqui uma, a Fabi já viu aqui o cordão dela, que ela queria, a moça já foi fazer ali, a gente já viu da agorinha o processo dela fazendo manualmente, na hora, olha só que lindo, é isso gente, vamos continuar aí, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.